Vão dois graus de areia para um deserto de fora e um de ir para o outro. Acho que estamos a ser seguidos. Então o que é que havia antes de não haver liberdade de expressão? Foi o que aconteceu antes do 25 de Abril. Já. O Pedro pergunta para a mãe. Oh mãe, preferias que eu partisse a perna ou jarra da sala? E ele ia-me assim. Oh meu filho, claro que queria que tu partisse a jarra da sala. E ele assim. Então olha, tu fica contente que eu partisse a jarra da sala. Então a liberdade de expressão não é só dizer o que nos apetece, é dizer qualquer coisa que tenhas suíço.